Dois da manhã, dois quilômetros e meio para São Benedito, muitos romeiros aqui ainda com muita fé, seguindo na caminhada de fé. Estes aqui, sentidos já para São Benedito, romeiros aqui ainda um pouco aqui atrás, pegando essa neblina aqui da Serra da Iapabra. A região abençoada, Serra Grande, no Ceará. Bom dia, romeiros. Ai, homem de fé aí, rapaz. Olha, eu conheço aqui, só falta menos de dois quilômetros, viu? Boa essa neblina.